Música Como você viu, o período de dias mais frios já começou. Até mesmo com essa preocupação, a campanha do agasalho foi antecipada. Com a gente, o subchefe da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o Tenente Coronel Rodrigo Dutra. Seja bem-vindo. Boa noite, Tenente. Muito boa noite. Bom, vamos começar primeiro já com essa mobilização tradicional no Rio Grande do Sul. A campanha do agasalho é extremamente importante. Mas de antemão, para a gente começar a entender, a campanha começava em junho, se eu não me engano. Porque já imaginamos, pelo frio se aproximando, inclusive eu vi hoje na previsão do tempo, que agora já para o final de semana já começam a despencar durante a semana. E no outro final de semana a gente já vai ter temperaturas próximas a 10 graus ou até mesmo com um dígito, 9, 8 graus. Realmente o frio chegou mais cedo? É isso mesmo. Nós estamos sobre o efeito do fenômeno EUNIM neste ano. Então, algumas alterações climáticas são esperadas, mas não temos a previsão de um inverno muito severo neste ano. Será um pouco mais úmido, mas não tão severo. Independente disso, o governo do estado entendeu por antecipar em um mês o lançamento da campanha do agasalho. Porque não fazia sentido que as pessoas estivessem já no momento passando o frio e nós iniciando uma campanha. Então, nós antecipamos em um mês este lançamento da campanha, pedindo para que as pessoas já se motivem, porque muita gente ainda não mexeu nos seus armários, nas roupas de inverno. Não mexeu no blusão, no moletom, no casaco. E a ideia realmente é motivar a nossa comunidade, a população do Rio Grande do Sul, que antecipe este movimento, para que quando o frio realmente chegue, no momento do inverno, nós já tenhamos um estoque de roupas, de agasalhos, para fazer as transferências para as entidades e para as pessoas que têm maior necessidade nessa fase do ano. Bom, uma questão que chama atenção, e acho que já não é a primeira vez que a gente fala sobre isso, mas a questão das peças, roupas infantis. Se a gente for pensar no público infantil, às vezes as pessoas ou repassam diretamente para próximos da família ou conhecidos que têm um bebê, que têm uma criança, ou às vezes querem guardar de recordação algumas roupas. Realmente, as pessoas doam mais roupas de adultos e as crianças ficam com menos peças. É uma dificuldade que vocês enfrentam? Exatamente isso. A nossa experiência de muitos anos de campanha do agasalho e da Defesa Civil do Estado, ela demonstra exatamente isso. A roupa infantil, a roupa de bebê e a roupa infantil, ela não sai de casa. Ela fica na família. Passa para o sobrinho, passa para o filho mais novo, que passa para o primo, que entrega para um amigo, que as mães se reúnem nas escolas e trocam os uniformes e trocam as roupas. E esse tipo de agasalho para a criança, que é uma população mais fragilizada, que sofre muito no inverno, ela acaba não recebendo ou nós não temos em quantidade suficiente nos estoques e fundamental, em boas condições de uso, para alcançar para essas crianças. Então, quando uma roupa vai ser, ela vai fazer parte de uma campanha do agasalho, se nós não tivermos a atenção, chamar atenção para esse detalhe, essa roupa vai chegar já num estado bastante ruim, já bastante puída, já estragada, já numa condição adequada. Então, o esforço grande da campanha deste ano, ele está voltado exatamente a essa população mais vulnerável, que sofre mais com os efeitos do frio e da umidade, que são as crianças, os bebês e as crianças. Mas isso vale também para os adultos, porque a gente, a campanha do agasalho não é descarte, não é o descarte que você faz na coleta seletiva, no dia certo, enfim. Não é porque senão o pessoal confunde a questão da campanha do agasalho, por exemplo, aquela roupa que eu não quero mais, o que está rasgada. Não é esse o objetivo, a gente tem que doar roupa em excelente estado. A campanha tem um slogan, que toda roupa tem uma história e toda história pode ter um outro final. Então, a ideia deste ano da campanha do agasalho é de entregar para as pessoas uma parte da sua memória, uma parte da sua história, quer dizer, a ideia é que eu receba o que eu dou e algo que eu gostaria de receber. Então, às vezes nós temos lá um ou dois ou três blusões de lã, ou casacos, ou aquele que já não quer mais usar, não serve mais, ganhou um pouco de peso, perdeu um pouco de peso, eu não estou mais usando esse negócio, está guardado, mas está em boas condições. Aquilo tem uma memória para mim, tem uma relevância para mim. Eu posso dar uma outra destinação. Essa roupa pode construir uma história de uma outra pessoa, ela pode ajudar a construir a história de uma outra família. Então, essa tua observação é muito importante. A campanha do agasalho não é descarte. Eu não vou entregar coisas que... Tem coisas absurdas, às vezes, assim. Entrega um pé de sapato. Está falando de certo. Um pé de sapato. Entrega uma roupa rasgada. Quer dizer, nas triagens, nós gastamos tempo, nós gastamos energia, com equipes selecionando esse material. E, às vezes, o material não pode nem ser utilizado. Então, é bem importante essa tua observação, que não é descarte. E motivar a nossa comunidade a que realmente faça a entrega, que doe um pedaço de carinho, um pedaço de amor. Porque as pessoas que vão receber são pessoas que realmente precisam. Sem dúvida. Elas não têm essa condição de ter essa proteção no inverno. Isso vale, como a gente estava falando, para as roupas infantis. A gente tem que mudar essa cultura. Guarde na memória a foto, por exemplo, do seu filho usando aquela roupa. E vamos inverter essa lógica e mudar essa cultura. Vai ser muito legal dizer, sabe essa roupa aqui que ele está usando nessa foto? Bom, essa roupa a gente doou e tomara. Você tem que ter isso na cabeça e tomara que ela esteja em boas mãos agora no corpo de uma criança que realmente está precisando. Agora, é possível, além de roupas, doar outras coisas? Por exemplo, alimentos, itens de higiene. Isso também é válido? Sempre é válido. Nós, em razão do efeito euninho, nós teremos um inverno, como disse, não tão frio, mas um pouco mais úmido do que a média. Então, nós teremos alguma chuva adicional em regiões do Estado. Não de forma muito intensa, como foi em janeiro, mas teremos um inverno um pouco mais úmido. E isso, em alguns momentos, essa situação climática, ela, em alguns momentos, ela pode trazer ondas de cheia, ela pode trazer a condição de algum desabrigado, de algum desalojado. Então, além das entidades que são cadastradas junto à Defesa Civil do Estado, aqui na Central de Doações em Porto Alegre e nas nossas coordenadorias regionais de Defesa Civil no interior, entidades que normalmente recebem itens da campanha do agasalho, nós também poderemos sofrer com alguma intempérie que leve ao desabrigamento ou ao desalojamento de famílias. É importante que nós tenhamos nos estoques também gêneros alimentícios, também materiais de primeira necessidade, como materiais de higiene e limpeza. Então, a campanha do agasalho, ela tem foco, obviamente, nas roupas em bom estado, para crianças especialmente, mas também para adultos, porque nos adultos estão os idosos, que também é uma outra população vulnerável no inverno. Mas também é muito bem-vinda a doação de gêneros alimentícios, da cesta básica, os itens que compõem a cesta básica, bem como produtos de higiene e limpeza das residências e de higiene pessoal. Esse material fica armazenado na Central de Doações e, de acordo com a demanda do Estado, nós temos agora, por exemplo, enquanto falamos, agora, nesse momento, nós temos famílias desalojadas aí na Fronteira Oeste. Vamos pegar a Uruguaiana ali na Fronteira Oeste, a Fronteira Oeste está sofrendo com a cheia. Hoje também vi o litoral, que tem algumas cidades que estavam com acúmulo de água também. Nós temos lá 23 famílias desalojadas nesse momento, que saíram de casa, agora tem que limpar suas residências. A Defesa Civil tem um trabalho continuado de acompanhamento. A Defesa Civil do Estado e a Defesa Civil dos Municípios. Isso funciona de uma forma de um sistema, não é? Mas os materiais, os bens, os itens que compõem a nossa Central de Doação, eles sempre estão sendo movimentados. Quer dizer, é muito difícil, não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil nós termos uma Central de Doações completamente abarrotada de itens. Eles sempre são direcionados de acordo com as demandas do Estado. É bom até para a gente falar, estar próximo à Defesa Civil durante o ano todo, não só na campanha do agasalho, por exemplo, ou num período de chuvas. Agora chegou o momento, vou pedir a gentileza, já agradecendo a presença do Tenente Coronel Rodrigo Dutra, subchefe da Defesa Civil aqui do Estado, que se dirija direto aos nossos telespectadores, faça o convite para a doação da campanha do agasalho e já dê uma orientação onde a gente pode encontrar os pontos de doação. Claro que sim. Bem, nós então, a partir do dia 9 de maio, iniciamos a campanha do agasalho do Estado. Alguns municípios já têm iniciativas locais em andamento. Em todas as unidades da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, 24 horas por dia, esse material será recebido, quer dizer, agasalhos, roupas em bom estado, bem como gêneros alimentícios e material de higiene e limpeza, e será direcionado para as coordenadoras regionais de Defesa Civil no interior do Estado e para a Central de Doações aqui em Porto Alegre. Também em Porto Alegre, os supermercados da rede Zafari participam, as unidades da farmácia São João em Porto Alegre e no interior do Estado e as unidades do SESC. Esses órgãos funcionam, não 24 horas, nos seus horários regulares de atividade, de funcionamento. É bastante importante a participação de todos nós gaúchos neste processo, uma vez que essa é uma atividade de doação que fica para a nossa gente, ela fica para dentro do nosso Estado. O esforço é para ajudar os nossos irmãos que estão mais necessitados, tanto na condição regular, em razão do frio, quanto na ocorrência de um evento de magnitude adverso que possa levar as pessoas para fora das suas residências, perdendo todos os seus bens, que nem sempre são de grande monta. Para encerrar, só uma última questão. Hoje se fala tanto em voluntariado, pessoas que podem ajudar. É possível colaborar, não só com material, mas é possível colaborar, ajudar na distribuição, na triagem, de alguma forma? A gente pode doar o nosso tempo para a Defesa Civil do Estado? Pode, é possível. É importantíssima essa tua observação também. Isso pode acontecer tanto em Porto Alegre quanto no interior. Como funciona isso? Em Porto Alegre, na Central de Doações, que funciona no prédio do Centro Administrativo do Estado, na Bós de Medeiros, número 1501, nós temos um grande espaço, que é um depósito, na verdade, onde há um trabalho de pessoas que fazem a triagem e é possível, sim, se somar aos esforços da Central de Doações para ajudar nessa triagem de materiais. Como fazer isso? Dirigindo até o CAF, segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, e lá, com a equipe responsável, se colocar à disposição para ajudar. Olha, eu vou disponibilizar 30 minutos do meu dia para separar roupas, para montar os kits e tal, é perfeitamente possível e muito bem-vindo. Isso também pode ser feito no interior do Estado, através das prefeituras municipais, que coordenam a atividade junto aos gabinetes das primeiras damas com as defesas civis municipais. Então, cada município tem a sua dinâmica, mas, da mesma forma, emprestar 15 minutos, 30 minutos do seu dia é de grande valia para a defesa civil. Todos devemos nos unir à campanha do agasalho e ao trabalho que é feito e é realizado pela defesa civil do Estado. Tenente Coronel Rodrigo Dutra, seja sempre bem-vindo, parabéns pelo trabalho e pela dedicação. Agora estamos todos unidos na campanha do agasalho 2019. Muito obrigado. Nós que agradecemos pelo espaço, pela oportunidade, desejando uma boa campanha para todo o Estado do Rio Grande do Sul. Seja sempre bem-vindo. Legenda Adriana Zanotto